Olá, tutores. Eu sou a professora Marília, professora responsável pela disciplina Metodologia Científica no curso de Gestão em Saúde. Para explicar um pouquinho melhor a disciplina para vocês, a disciplina de Metodologia Científica, então, vai ter como objetivo nessa primeira etapa que os alunos conheçam como elaborar um projeto de pesquisa e quais elementos são importantes nesse processo. Para isso, a disciplina foi dividida em três unidades e gradualmente a gente vai estar abordando os diferentes conceitos que vão auxiliar na construção desse projeto de pesquisa. Então, na unidade 1, o objetivo é que os alunos sejam capazes de definir os diferentes tipos de conhecimento, descrever e diferenciar os conceitos de ciência, método, metodologia e pesquisa e também que possam debater sobre a ética na pesquisa, a ética e integridade na pesquisa. Vão ser disponibilizados artigos, livros didáticos e o que eu gostaria, o que foi solicitado como atividade é a participação no fórum de discussão. Então, serão dois fóruns diferentes, um para debater sobre a importância da pesquisa na construção da ciência e o outro para debater a respeito das condutas, da conduta do pesquisador durante a execução de uma pesquisa. Então, a avaliação vai ser baseada na participação dos alunos no fórum de discussão. Já na unidade 2, o objetivo é que eles sejam capazes de identificar os diferentes tipos de pesquisa, que possam diferenciar as características de cada tipo de pesquisa, especialmente as abordagens quantitativa e qualitativa. Para isso, vai estar disponível o livro, artigos, vídeos, para tentar que eles possam compreender essas diferenças. E como atividade nessa unidade, foi solicitado que eles pesquisem artigos que tenham o mesmo tema com que eles gostariam de trabalhar no trabalho de conclusão de curso e que escolham um artigo que tenha abordagem quantitativa e um artigo que tenha abordagem qualitativa e identifiquem nesses artigos os elementos. Qual foi o método utilizado, qual foi o tipo de pesquisa, qual foi o objetivo, os procedimentos utilizados na coleta e os principais resultados encontrados. Isso já com a intenção de que eles já se aproximem de como redigir uma pesquisa. E por fim, a última etapa, a terceira etapa, pretende-se que eles sejam capazes de relacionar as diferentes etapas do processo de pesquisa e que, de fato, sejam capazes de elaborar o seu próprio projeto de pesquisa. Para isso, o enunciado da atividade nesta última unidade é justamente que eles pensem sobre um tema que eles pretendem desenvolver no trabalho de conclusão de curso e sistematizem um pré-projeto. Então, que eles possam, sejam nesse trabalho, que eles possam delimitar um tema, definir um problema para essa pesquisa, se tiver hipótese, elaborar uma hipótese, apresentar justificativa, determinar objetivos com essa pesquisa e ainda, na metodologia, que eles sejam capazes de determinar qual é o tipo de pesquisa que eles pretendem desenvolver. Não necessariamente precisa estar detalhado, mas que possam estar específico ou o tipo de pesquisa em si. E também que eles possam desenvolver um cronograma já para que tenham uma ideia de quanto tempo eles têm e quanto tempo eles podem desenvolver a pesquisa.